Hello cheirosos e vambora pra mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser um bate-papo aí com vocês sempre recebo muitas perguntas de como começar no ramo da perfumaria, como começar a colecionar perfumes como começar a entender sobre perfumes, né? Eu sempre recebo essa curiosidade, tanto aqui no canal quanto lá no meu Instagram então hoje a gente vai bater um papo aqui sobre alguns itens que eu considero importantes, tanto pra você que gosta de perfume apenas pro seu uso pessoal, né? Ou até mesmo pra presentear, quanto pra você que pensa em trabalhar no ramo, né? que pensa em transformar isso na sua profissão. Então eu espero muito que vocês curtam esse vídeo se inscreve aí no canal, você que ainda não tá inscrito pra não perder nada do que eu posto por aqui meu Instagram é arroba Thais Pimentel, oficial, por lá falamos sempre sobre perfumaria vai lá me acompanhar pra não perder nada, tá gente? Então, né? O ramo da perfumaria, ele é um ramo que eu diria pra vocês que ele é muito apaixonante, né? Quem gosta de perfumaria sabe do que eu tô falando cada vez mais a gente, quando vai descobrindo cada vez mais informações a respeito do ramo conhecimento a respeito do ramo, a gente mais vai se apaixonando a respeito disso é um mercado extenso, grande, mas que na verdade tem um nicho pequeno aí, né? de pessoas aí que realmente são conhecedoras, é um ramo também que eu diria pra vocês que também não dêem tanto acervo não, principalmente aqui no Brasil, né? pra que a gente possa ler, pra que a gente possa estudar, a gente vai encontrar muita coisa em outras línguas também. Então sim, existem alguns desafios, né? pra quem quer entrar no ramo da perfumaria e pra quem quer começar também a usar perfume e entender sobre perfume, tá gente? Então vou fazer um apanhado aqui de alguns itens que eu quero dividir com vocês. Um deles, né? Que eu sempre digo aqui que pra você entender sobre perfumes, você primeiro precisa cheirar os perfumes, né? Eu acho que isso é o grande pontapé inicial. Então assim, pegue os perfumes que você tem na sua casa e comece a cheirar esses perfumes. Comece a identificar que fragrâncias são essas, né? Procure descobrir quais são as notas que tem nessas fragrâncias que você tem aí na sua casa e procure comparar um com o outro, né? Fragrâncias que você gosta, compara uma com a outra o que será que elas têm em comum, né? Ou até mesmo fragrâncias que você não gosta, compara um com o outro também. O que que eles têm em comum, né? O que que essas fragrâncias têm em comum? Isso é uma maneira bacana de você descobrir quais são as notas que te agradam, quais são as notas que não te agradam e quais são o cheiro dessas notas, né? É um site que eu costumo indicar bastante pra poder acompanhar, né? A pirâmide de um perfume, além, claro, do site da marca, é o Fragrântica, né? Que é uma enciclopédia digital aí sobre perfumaria. O Fragrântica, ele tem tanto em inglês quanto em português, né? Em português, a comunidade, ela é gigante. Ela fala tanto do perfume importado quanto da perfumaria nacional, quanto também da perfumaria de nicho. Então, lá tem muita informação bacana. Além de resenhas de perfumistas. Então, é bem bacana acompanhar esse site. Todas as vezes que tem algum lançamento, alguma novidade, o Fragrântica costuma publicar. E lá, eles sempre dão uma introdução, né? Uma explicação do que a marca pretende com aquela fragrância. Qual que é o objetivo, né? Daquela fragrância, daquele nome, daquela roupagem, daquelas notas. Os flunkers também, que surgem bastante. Pra você que não sabe o que é flunker, né? É um perfume que ele é criado a partir de um outro perfume. Então, por exemplo, né? Como a gente tem no caso do Good Girl, aí foi lançado o Good Girl tradicional. Depois veio o Leger, depois veio o Blush, depois veio o Very. Enfim. E a marca, ela aproveita, né? O sucesso daquela fragrância e lança os seus irmãozinhos ali, os flunkers. E isso, gente, dá muito certo no mercado, tá? Então, assim, eu acho que você cheirar perfume é o principal. Gostar de sentir os cheiros, né? Procure usar fitas olfativas. Coloque os perfumes nas fitas e vai sentindo a evolução dele. Ele procura, com isso, acompanhar a pirâmide que ele possui. Identificar as notas ali, conforme ele vai evoluindo. Os perfumes têm diferença, tá, gente? Em cada pele, não tem jeito. Nós temos um cheiro próprio, né? Que é nosso, cada um tem o seu. Tem a questão de pele, tem a questão do seu estilo de vida, da maneira que você se alimenta. Tudo isso influencia em como o perfume vai se comportar na sua pele. Então, pra você sentir o perfume, né, da maneira mais pura possível, procure usar as fitas olfativas e esperar a evolução daquela fragrância pra que você possa ir cada vez mais, assim, se aproximando dele, né? Conversando com ele ali pra que você possa identificar quais são as notas dessa fragrância. Entre no site das marcas também. Isso é uma dica que eu gosto de dar, porque as marcas, elas costumam ter ali o seu briefing, né? A sua história sobre aquela fragrância. E, muitas vezes, a gente é impactado por um frasco, a gente é impactado por uma roupagem, a gente é impactado por uma propaganda, sem, às vezes, entender muito bem, né, o que que aquele perfume trouxe, né? Qual é a história daquele perfume? Qual é o objetivo daquele perfume? Então, às vezes, a gente vê aquele frasco enorme, lindo, todo colorido, em tão escuro, né? E já faz uma ideia de que aquele perfume vai ser potente, forte, vai ser uma bomba. E, de repente, não é nada daquilo, sabe? Aquela criação tem uma explicação. Então, eu acho que a leitura, ela é muito importante. Tem que gostar de ler, tem que gostar de se informar. O mercado é muito rápido. Hoje, as fragrâncias são lançadas uma atrás da outra, né? Os lançamentos são difíceis de acompanhar, tanto nos nacionais, quanto nos importados. Então, estar, né, ali, atento às novidades e ler a respeito das fragrâncias também no site das marcas é uma dica bem bacana pra isso. Procure encontrar quais são os seus perfumes favoritos, né? Faça um desenho ali deles e descubra qual é a sua nota favorita, qual é a sua pirâmide favorita, qual é a sua família olfativa favorita, né? E pesquise sobre essas famílias também. E, com isso, você consegue também indicar fragrâncias pra outras pessoas. Fica mais fácil, né? Então, quando a gente começa a entender do que a gente gosta, fica mais fácil que você possa indicar o gosto, né, fragrâncias pra outras pessoas. Então, isso nada mais é do que um treino, né? A começar por você mesmo. Então, quando você estiver ali experimentando fragrâncias, usando fragrâncias, sentindo fragrâncias, procure entender sobre elas e aí vai ser mais fácil que você possa falar sobre esse assunto com outras pessoas, né? Que você possa ajudar ali aquela pessoa a escolher uma fragrância pra ela. E aí, aquela pergunta, né? Quantos perfumes eu preciso ter? Gente, não existe o eu preciso. Claro que existe o eu posso, né? Tem gente que pode ter mais, tem gente que pode ter menos. Então, eu acho que, assim, o que eu diria pra vocês, assim, que eu entendo como conceitual para o seu dia a dia que basta, tá? Claro que quando você é uma apaixonada por perfume, essa conta não funciona. Mas eu acho, sim, que o ideal é que você tenha, pelo menos, um perfume pra você usar no seu dia a dia, no seu trabalho, que seja um perfume versátil que você consiga usar, tanto no ambiente de trabalho, quanto pra você resolver as suas questões ali do seu dia, mesmo que seja num dia que você não está trabalhando. Um perfume noturno, né? Um perfume que seja mais poderoso, mais sedutor, um perfume que seja um pouco mais, digamos assim, que chame mais atenção, que deixe um rastro, que traga uma magia diferente ali pra você, e que vai fazer com que você se sinta num ambiente ali, né, de descontração. Eu acho que o perfume, ele mexe muito com o nosso comportamento, com certeza. Tem perfumes que têm o poder de trazer ânimo, outros que têm o poder de relaxar, outros que têm o poder de trazer memórias, né, enfim, que você já tem aí guardadas com você, que talvez você nem saiba. Então, é importante que aquele perfume case também com o ambiente que você está indo. Então, ter um perfume noturno que seja confortável para você, sabe? Eu acho que é importante ter um perfume noturno. E ter um perfume para relaxamento, seja para dormir, seja para ficar em casa, ou até para fazer exercício físico. Tem gente que gosta de perfume que seja aconchegante para malhar, né, para se exercitar, ou até para fazer uma yoga, ou para simplesmente dormir, tá? Então, eu acho, sim, que dá para viver tranquilamente, com três fragrâncias, uma para cada ocasião. Existem pessoas que usam um perfume para tudo e se sentem felizes dessa maneira. E eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que o importante é a gente se sentir feliz com o que a gente usa, né? Então, eu acho, sim, que em relação aos perfumes, se você gosta aí de variar um pouquinho, né, de ter perfumes para ocasiões diferentes, essas três ocasiões aí são bem importantes, assim, do nosso dia. Eu, particularmente, né, o perfume que eu gosto de usar para trabalho, não é o perfume que eu gosto muito de ficar em casa, para descansar, porque eu me sinto em um ambiente mais, assim, energético, sabe? Engraçado isso, porque eu já associei aquele cheiro, né? A energia, a trabalho, a fazer as coisas e tudo mais. E no momento que eu quero relaxar, eu quero um cheiro mais confortável, que eu não, sabe, que me deixe mais relax ali mesmo, naquele momento. Então, eu não daria muito certo para mim, esse negócio de ter uma fragrância só para tudo, não. Mas tem gente que consegue, que tem o seu favoritinho da vida e usa eternamente esse perfume. Outra coisa, a respeito de cursos, acho que é a última dica que eu tenho para dar para vocês aqui nesse vídeo de como começar no ramo dos perfumes, né? É se informar, né, gente? É ler, é buscar informação, conhecer os principais perfumistas, saber um pouco da história da perfumaria, isso faz parte da nossa cultura, é uma coisa muito importante. Os perfumes, eles começaram, né, eles surgiram em séculos passados. E como que chegou até aqui, né? Mercado digital, o que acontece no mercado digital? É como desenvolvem-se, né, os perfumes. É uma curiosidade que vocês, né, que eu acho que é importante dividir aqui com vocês. Existem menos perfumistas no mundo do que astronautas. Então, é uma profissão que ainda tem muito a crescer. Isso porque eu estou falando de perfumista, tá, gente? A pessoa, para ser perfumista, ela também tem que ter ali um talento para aquilo, né? E tem que ter formação também. Não só no ramo dos perfumes, mas também precisa ter ali, né, todo um quê, tanto que muitos químicos, né, são perfumistas, enfim, então ele é um ramo específico. Mas dentro do ramo da perfumaria, tem muitas outras funções que podem ser feitas. As casas de perfumaria abrangem muitos profissionais que estão por trás dessa indústria. Além de nós que estamos aqui, né, conversando aí com vocês, falando sobre perfumaria, trazendo nosso conhecimento aí para vocês. Então, faça cursos, invista em palestras, invista em workshops, participe de feiras, comunidades, conversas, grupos de amigos, comunidades tanto em redes sociais, tipo Facebook, YouTube, Instagram, que você possa reunir muitas pessoas que conhecem, que falam a respeito do assunto. Essa troca de ideias, ela é muito importante. Até para que você possa se encontrar em algum lugar aí, né, nessa indústria tão grande quanto ela é. Claro que eu vou indicar o meu curso para vocês aqui nesse vídeo, porque sim, eu tenho um curso online, para quem não sabe, é um curso 100% online de perfumaria, com mais de 5 horas de duração. Um curso que eu me dediquei muito, né, para poder fazer para vocês. Um curso que eu levei meses, assim, realmente para preparar, para poder trazer todos os módulos ali com muita informação. Tudo que eu aprendi até hoje, né, eu trabalho nesse ramo já tem mais de 7 anos, focado em perfumes. Então, o que eu trouxe ali foi realmente o que eu consegui captar, de conhecimento, seja com perfumistas, seja com professores, seja com amigos, né, seja com o pessoal da indústria, com pessoas que eu realmente consegui ter contato durante todos esses anos. E fui aprendendo, além de algumas literaturas também que eu tive acesso. Então, com certeza, é um curso que você vai ter, assim, portas abertas, para que você possa entender toda a dinâmica do mundo da perfumaria, de como ela surgiu, até os dias de hoje. E lá, claro que eu também dou dicas, né, de como indicar fragrâncias, como conhecer perfumes, como armazenar data de vencimento, como guardar o perfume, o que precisa, né, para desenvolver uma fragrância, como que isso é a indústria da perfumaria, né, para quem quer abrir um negócio, para quem quer revender também, e também para quem, né, quer trabalhar no mercado digital, quem quer trabalhar como influenciador, quem quer trabalhar falando sobre perfumaria na internet, ou para você que quer dar cursos, treinamentos, quer ser avaliador de fragrâncias. Então, um curso bem completo, tá, gente? Que eu tenho certeza que vai abrir potes, que vai abrir também muita informação aí para quem aí, de repente, está só ainda usando os frascos e não entende muito bem como que aquilo funciona. Então, um curso extremamente completo, que eu tenho muito orgulho, assim, né, de falar a respeito desse curso aqui para vocês. Ok, galera? Então, é isso. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Deixem mais dúvidas aqui para mim, se esse ano não tiver falado a respeito disso, tá? Mas essas são dicas, assim, infalíveis de como entrar no ramo da perfumaria, no mundo da perfumaria, seja para você usar fragrâncias, se tornar cada vez mais entendedor do assunto, ou seja para você transformar essa paixão em um negócio, ok? Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Vou ficando por aqui. Um super beijo para vocês e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!